Olímpicos Voa 2, mais uma atualização de um dos tênis mais queridinhos da Olímpicos do passado, com novas tecnologias e que eu testei pra te contar tudo sobre ele, depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, seu canal de corrida no YouTube e hoje é dia de Olímpicos aqui no canal, Olímpicos Voa 2. Uma atualização que já nem era tão esperada assim, porque a galera já tinha desistido. O Olímpicos Voa era um tênis que agradou muita gente no passado, com um tênis mais baixinho, cabedalzinho confortável, bem bacana e bem barato também. E por isso muita gente estava esperando a versão atualizada dele e depois de alguns anos ali, anos que a galera ficou esperando, chegou aqui, está na minha mão e já esteve nos meus pés também. Então eu vou te contar tudo sobre ele, mas queria te pedir um favorzão do coração primeiro. Se inscreva no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é de graça, não custa nada. Fica no botãozinho ali, não leva mais de 3 segundos e ajuda um montão o canal. Então se você está curtindo nossos vídeos por aqui, ajude outras pessoas a curtirem também. E vamos para o vídeo. Começando pelo cadarço. O cadarço desse tênis aqui é um cadarço achatadinho e bem fininho e áspero. Ele tem o furo extra que eu não precisei usar e encontrei um ajuste bem bacana para esse tênis. É a furação dele na lateral e toda essa combinação junto com o cabedal deixou um ajuste bem bom no meu pé. A Olímpicos tem aquele negócio da forma ser mais gordinha do que o normal nos tênis de corrida. Ela não é maior, ela é mais gordinha, mais cheia. Então para quem tem o pé fininho como o meu, ele fica um pouco engruvinhado aqui, mas o ajuste ficou bacana, o ajuste ficou bom. No cabedal, um cabedal em Hyper Socks, aquele crochêzinho da vovó, o tricôzinho da vovó ali. Pela parte de fora aqui, numa peça única, a lingueta é separada do restante do cabedal, mas o restante do cabedal é numa peça única. Juntando apenas a parte do calcanhar, que tem uma clipagem de contraforte média, bem bacana. Um pouco de espuma na parte do calcanhar aqui, do tornozelo e um pouquinho na parte da lingueta também. A forma dele é média na largura e um número a mais que o casual é o suficiente para esse tênis aqui. Uma única observação é que o Hyper Socks, que a Olímpicos usa nesse tênis aqui, tem um material protetor aqui por dentro, que ele é um pouco mais rígido. Então no comecinho ali ele me incomodou um pouco na parte de cima dos dedos do pé, porque ficou um pouco mais duro. Quando dobra assim, quando você está pisando assim, ele me incomodava um pouco nessa parte do peito do pé aqui, mais para a parte dos dedos. Mas depois de um tempo isso amaciou e eu consegui correr com ele tranquilamente. Na entressola, novidade aqui, os 8mm de drop que já tinham na versão anterior seguiram, mas agora eles usam o Evacense, o material um pouco mais macio do que usavam na versão anterior. Ainda não é os compostos mais tops da marca atualmente, que é o Eleve e o Eleva Plus, mas é um composto muito bacana. Ele não é tão macio, fica mais para os intermediários, mas a maciez dele é bem bacana. E a gente pode ver aqui no durômetro, lembrando que o durômetro não é preciso, é só um numerozinho bonito, beleza? Ele está em 37 shorts. 37 shorts fica dos intermediários para mais macios e é isso que ele representa mesmo durante a sensação de corrida. No solado, borracha nessa parte em preto da frente e nessa parte em verde de trás aqui, tudo emborrachado. A borracha é a gripper famosa aí da Olympus, que facilmente vai chegar em 600 a 700km ali, podendo até passar um pouco mais disso dependendo da sua utilização. E essa quilometragem é um ótimo custo-benefício considerando o preço desse tédis aqui que eu vou falar daqui a pouquinho também. Porque antes eu vou falar do visual. O que você achou do visual do Olympus Voa 2? Eu achei bonitinho essa parte aqui em preto, com detalhes em branco, alguns acabamentos em verde também, tem outras cores mais chamativas desse modelo da Olympus, mas o mais legal é que eles melhoraram bastante no acabamento. Ainda tem alguns pouquinhos pontos de melhora para esse tênis aqui, algumas colas aparentes, mas nada muito absurdo e só para quem é muito detalhista mesmo. No geral, um ótimo visual, um ótimo acabamento, mesmo sendo um tênis bem simples e bem barato. E você, curtiu o visual do Olympus Voa 2? O que achou? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias, porque é hora de pôr esse tênis na balança. Balancinha no canal já está aqui a postos e agora vai estar ligada. Para me dizer que o Olympus Voa 2 no tamanho 41 masculino está pesando 295 gramas. 295 gramas ainda está dentro do padrão que a gente fala que é bacana para os tênis de entrada no canal. Entre 250 e 300 gramas é muito bom. Esse aqui está dentro da faixa que eu gosto. O que também está dentro da faixa que eu gosto é o preço desse tênis aqui. O valor de lançamento dele foi R$299,99. Menos de R$300 ali no limite, mas você sabe que já tem aquele link bacana, cupom de desconto, tudo na descrição desse vídeo aqui. Lá você pode encontrar o menor preço possível que eu achar na internet. É garantia você pagar o melhor preço possível e ainda ajudar o canal. Mas Marcelão, como é que foi correr com ele? Conta para a gente aí como é que é correr com o Olympus Voa 2. Olha, ele melhorou bastante da versão anterior. A primeira versão tinha um cabedal no mesmo material, mas era do estilo meia. Ele não tinha divisão entre a lingueta e o restante do cabedal. E isso me atrapalhava um pouco para encontrar um ajuste bom. Com esse aqui o ajuste ficou bem melhor. Mas o Hypersox da versão anterior era um pouco mais confortável do que esse. Então nisso tudo aí ficou na média. O que ficou mais legal da versão anterior foi a entressola. Ficou um pouco mais macia e um pouco mais responsiva do que a versão anterior. Em questão de altura, é mais ou menos a mesma altura do que tinha na versão anterior também. Não mudou grandes coisas nesse sentido. Para quem curte tênis mais baixos, principalmente para 5 e 10 quilômetros, vai adorar esse tênis aqui. É um ótimo custo-benefício também. No geral, mais uma boa opção da Olympus. Fico feliz que eles trouxeram a segunda versão. Já estou ansioso para a terceira versão para chegar e ver que novidades que eles vão trazer para o Olympus Voa. E você, já correu com o Olympus Voa 2? O que achou? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias. Você também ajudar outras pessoas que estão em dúvida se deve ou não comprar esse tênis da Olympus. Chegou até aqui também. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.